VALDEIR TAVAIS Oh, paixão, quem ontem sorriu de mim, hoje chora, isso é Valdé Itavares Aos poucos tá me pagando, tudo que fez de ruim, liga quase toda noite, dela não sou mais a fim Com a outra já tô ficando, eu hoje encontrei chorando, quem ontem sorriu de mim Sofri demais no passado, hoje estou melhor sozinho, sentei ela do meu lado, na tristeza pus um fim Sorrindo eu vivo cantando, eu hoje encontrei chorando, quem ontem sorriu de mim Oh, paixão, se bora, vaquerama Já tombei tanta cachaça, por esta mulher ruim, todo dia enchi a cara, no balcão do botequim Desse mal tô me livrando, eu hoje encontrei chorando, quem ontem sorriu de mim Aqui em Serra Atuada Depois foi esse que tá pra mim, e pra toda vaquerama, termino dizendo assim Com a outra já estou namorando, eu hoje encontrei chorando, quem ontem sorriu de mim Oh, pisadinha boa, puxa safondeiro, esse é o Jandinho do Acorde 1 Essa é mais um ano, do vaqueiro Valdeir Tavares, falando de amor Valdeir Tavares, o fenômeno das vaquejadas Até que eu tentei ficar com ela, mas amo meu cavalo, a minha vida de gado Até que eu ainda gosto dela, mas fui abandonado Eu odeio ser mandado Eu não consigo entender, porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou Eu não consigo entender, porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou Oh, paixão Oh, paixão, se você ama esse vaqueiro, tem que aceitar minha profissão Até que eu tentei ficar com ela, mas amo meu cavalo, a minha vida de gado Até que eu ainda gosto dela, até que eu ainda gosto dela, mas fui abandonado Eu odeio ser mandado Eu não consigo entender, porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou Eu não consigo entender, porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou Eu não consigo entender, porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou Eu não consigo entender, porque você me abandonou Só porque gosto do gado, ando de cavalo, ela não aprovou É de Itabira, Pernambuco O Valdeir Tavares CQCDs CQCDs Essa é mais uma do Vaqueiro Valdeir Tavares O fenômeno das vaquejadas Olha, eu nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me criei Nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu viverei A pegada agora é essa, né? Se eu nasci e me criei Se eu nasci pra ser vaqueiro Vaqueiro sempre eu é de ser Olha, eu não deixo as minhas vaquejadas Eu nasci assim, é assim que eu vou morrer Olha, eu nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me criei Nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me verei Adoro o meu chapéu de couro Minha ferneira e meu jibão O meu cavalo é o meu tesouro É meu parceiro de competição Vai, eu nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me criei Nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me verei E agora pra cantar comigo O meu grande amigo é o som vaqueiro Ô, vaqueiro vai diferente Se eu nasci pra ser vaqueiro Vaqueiro sempre eu é de ser Olha, eu não deixo as minhas vaquejadas Eu nasci assim, é assim que eu vou morrer Olha, eu nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me criei Nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me verei Adoro o meu chapéu de couro Minha ferneira e meu jibão O meu cavalo é o meu tesouro É meu parceiro de competição Olha, eu nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me criei Nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me verei Olha, eu nasci e me criei No meio do gado No meio do gado eu me criei Nasci e me criei No meio do gado, no meio do gado eu viverei Desculpe, mas eu vou partir, não dá mais pra ficar assim A gente está perdendo tempo nessa relação Pode seguir o seu caminho, eu preciso ficar sozinho Quem sabe assim a gente encontre uma solução Música nova, Valdeita Vaz Eu acho que não vai dar certo esse nosso amor A minha vida é os palcos, a sua é o virô Eu vivo sempre nas noitadas e você vive dando aula Você é uma professora e eu sou um cantor Eu vivo a vida no mundo e você cuidando de alunos Nós dois não temos horas certas pra se encontrar De dia você no trabalho e eu com a banda no ensaio As nossas profissões não deixam a gente se amar Desculpe, mas eu vou partir, não dá mais pra ficar aqui A gente está perdendo tempo nessa relação Pode seguir o seu caminho, eu preciso ficar sozinho Quem sabe assim a gente encontre uma solução Eu vivo a vida no mundo e você cuidando de alunos Nós dois não temos horas certas pra se encontrar De dia você no trabalho e eu com a banda no ensaio As nossas profissões não deixam a gente se amar Desculpe, mas eu vou partir, não dá mais pra ficar aqui A gente está perdendo tempo nessa relação A gente está perdendo tempo nessa relação O meu caminho, eu preciso ficar sozinho Quem sabe assim a gente encontre uma solução Meu cavalo é minha escola, meu professor é o gado Por isso que me chamam de vaqueiro apaixonado Meu cavalo é minha escola, meu professor é o gado Por isso que me chamam de vaqueiro apaixonado Isso é Valdei Tavares, a pegada agora é essa Desde o tempo de criança já pensava em ser vaqueiro Correr boi, fazer toada, sonhado em ser fazendeiro Acorda bem cedinho, tira um leite do gado Dá um grito na boiada montado no meu cavalo Meu cavalo é minha escola, meu professor é o gado Por isso que me chamam de vaqueiro apaixonado Ela é minha paixão, meu cavalo é minha escola, meu professor é o gado Por isso que me chamam de vaqueiro apaixonado Por isso que me chamam de vaqueiro apaixonado Vem se balançado Vem se balançar com o vaqueiro Oh, paixão Puxa o pobre Jandim do acordeon Quem estiver pensando que o meu dinheiro é pouco Pode sair da frente, que o meu cavalo é louco Parece prejuízo e eu sei o animal Ferradura de ouro, meu cavalo é moral Alô, preneio do torre de solidão Tamo juntos, parceiro O meu cavalo viaja o Brasil inteiro De janeiro a janeiro, viro de apresentação Foi num rodeio e mostrou que tem pegado O bicho é bom de vaquejada, aprendeu ser campeão Competição, que disputa é pra ganhar Só que é o primeiro lugar e só me traz felicidade Sua presença causa intimidação Hoje eu sei que o campeão é o orgulho da cidade A minha vida se tornou um avacete O meu presente, sua mulher do meu passado Nem saudade Quem estiver pensando que o meu dinheiro é pouco Pode sair da frente, que o meu cavalo é louco Parece prejuízo e eu sei o animal Ferradura de ouro, meu cavalo é moral Quem estiver pensando que o meu dinheiro é pouco Pode sair da frente, que o meu cavalo é louco Parece prejuízo e eu sei o animal Ferradura de ouro, meu cavalo é moral Isso é Valdeir Tavares E a pegada agora é essa O meu cavalo viaja o Brasil inteiro De janeiro a janeiro, viro de apresentação Foi num rodeio e mostrou que tem pegado O bicho é bom de vaquejada Aprendeu ser campeão Competeção, que disputa é pra ganhar Só que é o primeiro lugar e só me traz felicidade Sua presença causa intimidação Hoje eu sei que o campeão é o orgulho da cidade A minha vida se tornou um avacete O meu presente, sua mulher do meu passado Nem saudade Quem estiver pensando que o meu dinheiro é pouco Pode sair da frente, que o meu cavalo é louco Parece prejuízo e eu sei o animal Ferradura de ouro, meu cavalo é moral Quem estiver pensando que o meu dinheiro é pouco Pode sair da frente, que o meu cavalo é louco Parece prejuízo e eu sei o animal Ferradura de ouro, meu cavalo é moral Ferradura de ouro, meu cavalo é moral Carvalinho diferente Arrocha aí Essa é mais uma pra machucar o coração dos vaqueiros Vamos simbora, vaqueiro velho Vai! Valderir Tavares O fenômeno das vaquejadas Vou lhe contar uma história Uma história de um vaqueiro apaixonado do sertão Que vivia no sofrimento Por causa de uma paixão Que para sempre seria seu grande amor E para sempre seria seu bem querer Mais um dia essa morena lhe deixou E o vaqueiro começou a sofrer Lararauê 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 E pra cantar comigo Meu parceiro Cleiton Farra Desde comigo Valderes Tavares Vaqueiro ré Oh, Raquel De bar em bar De mesa em mesa E a tristeza do seu coração Pois lhe faltava Pois lhe faltava Sua princesa Que em troca lhe deu em gratidão Nas vaquejadas Corrida de morão Fazia de tudo pra enganar o coração Que machucado Só por causa de você Pois o vaqueiro Não queria mais viver Lararauê 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 E hoje em dia Cicatrizado O vaqueiro Voltou a cantar E nem se lembra Mais do passado Que um dia Lhe fez chorar Simbora Cleiton Peço licença Pra terminar essa canção E os vaqueiros Cuidado com o coração Tome de conta Com o destino seu Pois o vaqueiro Pois o vaqueiro Apaixonado Era ele Era ele Era o ira Lararauê O vaqueiro Apaixonado Era ele Show do meu vaqueiro Valdeiro Tavares Irmã Show Isso é Valdeiro Tavares E a pegada agora é essa Segura aí Valdeiro Tavares Tô Tô amando uma mulher Mas não posso comentar Nem saber que ela é casada Eu posso me complicar O seu marido é valente Eu tenho medo da gente Um dia se desgraçar Um dia se desgraçar Ei mulher engraçada Enquanto ele não descobre Assim vou levando a vida Me encontrando com ela Nas pressas e nas escondidas Enquanto ela me quiser Vai ser amante e mulher Pra o resto da minha vida Quando estou pertinho dela Eu sou feliz de verdade Eu me esqueço do mundo É muita felicidade Mas quando ela vai embora Meu pobre coração chora Só lussando de saudade Oh minha paixãozinha Eu conheço seu corpinho Igualmente as minhas mãos Tem as pernas torneadas Cinturinha de pilão Seus cabelos é cacheados Tem o bumbum empinado Pra me matar de paixão O amor que a gente faz É um amor diferente É beijo em cima de beijo É uma paixão tão ardente Não lhe esqueço só segundo Não tem amor nesse mundo Que seja igual o da gente Puxa menino A GM Estúdio Meu amigo Marcos Beja Chupa Meu parceiro Erasmo Silva Grande compositor Tamo junto Vaqueiro Valdeiro Nordeste Valdeir Tavares O fenômeno das vaquejadas Tenho orgulho do lugar onde eu nasci Onde eu vivi a minha infância e me criei O meu ranchinho fica lá no pé da serra Essa é a minha terra que eu sempre admirei De manhãzinha quando canto o sabiá Cantando alto no galho da laranjeira Quando amanhece o café já tá fresquinho Pra eu tomar bem juntinho Da minha morena faceira E são essas coisas da vida Vaqueiro Que eu não troco por nada Liga o rádio bem cedinho Pra escutar com carinho Um modão de vaquejada Eu não deixo minha terra Vaqueiro Aqui é o meu xodó Essa terra a gente ama E todo final de semana Eu saio pra tocar E são essas coisas da vida Vaqueiro Que eu não troco por nada Liga o rádio bem cedinho Pra escutar com carinho Um modão de vaquejada Eu não deixo minha terra Vaqueiro Aqui é o meu xodó Essa terra a gente ama E todo final de semana Eu saio pra tocar O meu nordeste É só forró do bom E sem valdeir cavales ao vivo Tenho orgulho do lugar Onde eu nasci Onde eu vivi A minha infância E me criei O meu ranchinho Fica lá no pé da serra Essa é a minha terra Que eu sempre admirei De manhãzinha Quando canta sábia Cantando alto No gaio da laranjeira Quando amanhece O café já tá fresquinho Pra eu tomar bem juntinho Da minha morena face E são essas coisas Na vida Vaqueiro Que eu não troco por nada Liga o rádio Bem cedinho Pra escutar com carinho Um modão de vaquejada Eu não deixo a minha terra Vaqueiro Aqui é o meu xodom Essa terra A gente ama E todo final de semana Eu saio pra tocar Forró São essas coisas Da vida Parceiro Que eu não troco por nada Liga o rádio Bem cedinho Pra escutar com carinho Um modão de vaquejada Eu não deixo a minha terra Vaqueiro Aqui é o meu xodom Essa terra A gente ama E todo final de semana Eu saio pra tocar Forró Essa terra A gente ama E todo final de semana Eu saio pra tocar Forró Oh coração Por que tu ama tanto assim Tô vendo a hora O nosso fim E a vida é só uma vez Oh coração Se ama Se cuida E se liga Sai fora daquela bandida Se não vai sofrer outra vez Valderir Papais A pegada agora é essa Seu menino Vem balançar com o vaqueiro Vem Esse coração Que bate aqui neste vaqueiro Tão descompassado e meio sem jeito Não aguenta mais tanta humilhação É o meu coração Que bate por amar demais Agora está perdido no mundo sem paz Vive conversando com a solidão Oh coração Por que tu ama tanto assim Tô vendo a hora O nosso fim E a vida é só uma vez Oh coração Se ama Se cuida E se liga Sai fora daquela bandida Se não vai sofrer outra vez Esse coração É mesmo um desmantelado Sempre faz o certo Mas só sai errado Quando se envolve com certas paixões Meu coração se entrega Fácil a essas mulheres Se arrisca em amar Sem nem saber quem é Por isso só vejo com a solidão Oh coração Por que tu ama tanto assim Tô vendo a hora O nosso fim E a vida é só uma vez E a vida é só uma vez E a vida é só uma vez Se ama Se cuida E se liga Sai fora daquela bandida Se não vai sofrer outra vez Oh coração Por que tu ama tanto assim Tô vendo a hora Tô vendo a hora O nosso fim E a vida é só uma vez Oh coração Se ama Se cuida E se liga Sai fora daquela bandida Se não vai sofrer outra vez Oh meu coraçãozinho Cuidado Conserta as paixões Segura aí Vaque Por isso eu vou beber Beber até morrer Beber pra não chorar Se eu me embriaga Se eu garçom Me mande embora Pois minha sabona Chora em toda mesa Que par Oh coração Isso é Valdei Tavares O fenômeno das paquejadas Ela fez as minhas malas Mandou eu sumir de casa O que é que eu vou fazer? Se a minha vida é tela Tranquei Chorei por ela E ela não quis nem saber Hoje vivo amargurado Muito louco Apaixonado Não sei como eu vou viver Pense na mulher bandida Acabou pra minha vida Hoje eu prefiro morrer Pense na mulher bandida Acabou pra minha vida Hoje eu prefiro morrer Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Beber até morrer Beber pra não chorar Se eu me embriagar Se eu garçom Me mande embora Porque meu peitinho Chora em toda mesa de bar Por isso eu vou beber Beber até morrer Beber pra não chorar Se eu me embriagar Se eu garçom Se eu garçom Me mande embora Pois minha safona Chora sempre ao me ver Chorar Chora, santoninha Vai! Ela fez as minhas malas Mandou eu sumir de casa O que é que eu vou fazer? Se a minha vida é dela Tranto que chorei por ela E ela não quis nem saber Hoje vivo desprezado Muito louco Amargurado Não sei como eu vou viver Pense na mulher bandida Acabou pra minha vida Hoje eu prefiro morrer Pense na mulher bandida Acabou pra minha vida Hoje eu prefiro morrer Por isso eu vou beber Beber até morrer Beber pra não chorar Se eu me embriagar Se eu garçom Me mande embora Porque o meu peito Chora em toda mesa de bar Por isso eu vou beber Beber até morrer Beber pra não chorar Se eu me embriagar Se eu garçom Me mande embora Porque minha safona Chora em toda mesa de bar Essa é mais uma do vaqueiro Valdei Tavares Vem se balançar Vem! E essa vai pra toda vaqueirama apaixonada Pode beber Pode beber Pode beber Ô paixão Valdeir Tavares O fenômeno das vaquejadas Foi naquela vaquejada E eu conheço E eu conheço E eu conheço E meu bem É a mulher mais bonita Que eu já vi em minha vida Igual a ela não tem É a mulher mais bonita É a mulher mais bonita Que eu já vi em minha vida Igual a ela não tem Naquele dia prata Nunca mais eu fiz ninguém Porque a amo demais Só ela me satisfaz Ela só me faz o bem Porque a amo demais Só ela me satisfaz Ela só me faz o bem Se ela um dia me deixar Não sei como eu vou viver Pra te arrancar do meu peito Pra mim não tem outro jeito Sem ela não sei viver Pra te arrancar do meu peito Pra mim não tem outro jeito Sem ela não sei viver Um amor igual ao meu Também não vai encontrar Sei que tem os meus defeitos Mas aqui dentro do peito Ninguém toma o seu lugar Sei que tem os meus defeitos Mas aqui dentro do peito Ninguém toma o seu lugar Daquele dia pra cá Nunca mais eu fiz ninguém Porque a amo demais Porque a amo demais Só ela me satisfaz Só ela me satisfaz Ela só me faz o bem Porque a amo demais Só ela me satisfaz Ela só me faz o bem Se ela me faz o bem Se ela um dia me deixar Não sei como eu vou viver Pra te arrancar do meu peito Pra mim não tem outro jeito Sem ela não sei viver Pra te arrancar do meu peito Pra te arrancar do meu peito Pra mim não tem outro jeito Pra mim não tem outro jeito Sem ela não sei viver Um amor igual ao meu Também não vai encontrar Sei que tem os meus defeitos Mas aqui dentro do peito Ninguém toma o seu lugar Sei que tem os meus defeitos Mas aqui dentro do peito Ninguém toma o seu lugar Ninguém toma o seu lugar Ninguém toma o seu lugar